Rezou a produção Aqui neste mundo Quando tens em filhos Só falam mal de ti Mas quando morrer Toda a gente vai falar bem de ti Viver a vida É difícil Viver a vida Não é fácil não Você anda direito E falam mal Trabalho é duro Você anda direito E falam mal Trabalho é duro E falam mal Mas quando passarem E falam bem Quando morrer E falam bem Mas quando passarem E falam bem Quando morrer E falam bem Daqui é o playboy O papoite O mais malandro De todos Sai Queres me falar? Nem seja na vida Jamais espera a minha partida É algo que um gai já não justifica Quem me acha de um bom artista Não maia vem cá se manifesta Me procura no bairro balão Me dá mil pra medicação Pra não gastar dez mil no meu palhão E no dia do meu funerar Não precisam me enterrar bem bonito Porque depois de me taparei Onde eu for jamais eu darei giro Então um fato lindo não preciso Prefiro que dão nos judeus Se não serviram no evento ali Lá da pro ripando papoite E pra todos Faz paz em meia noite Viver a vida Viver a vida É difícil Viver a vida Não é fácil não Você anda direito E falam mal Rebaixem duro E falam mal Você anda direito E falam mal Rebaixem duro E falam mal Mas quando passarem E falam bem Quando morrer E falam bem Mas quando passarem E falam bem Quando morrer Eu não faço bem Quando o outro morrer Comida que comprasse Ele não vem comer Na doença Não vi esse Dar o mamão Agora a borrota Ficou pra cachão Mirilão de legenda Minha geração Gê nunca foi amigo Assim como o irmão Do babuno Que nunca mais farão Até onde chegava O Deus ajudou Mas você vê Só que ele criticou Antes de não ter fome Também já passou Na doença Aquilo foi humano Na hora da enterrada De levar flor Quando morremos Não ouvimos Não adianta Falar que você me amou No tratamento Você não apoiou Da pinha Inveja Só não estará acreditar Só fala bem Assim que morrer No mundo De vivo Há discriminação Hoje O recado Chegou Este é meu papo Então Este é meu papo Então Viver a vida É difícil Viver a vida Não é fácil Não Você anda direito E fala o mal Não é fácil E fala o mal Você anda direito E fala o mal Não é fácil E fala o mal Mas quando passare E fala o mal Quando morrer E fala o mal Mas quando passare E fala o mal Quando morrer E fala o mal Eu fiquei assim Quando andas Bem E fala o mal Mas quando morrer E fala o mal Sabe já o que diz E faço o que puder Pumar E pumar E pão Pais 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 Tchau Vizual Detective Obrigado.